Sou eu e o luar Chegava a casa quando vi que havia No jovem do bar Não hesitei, fazia frio e nele entrei Lá na minha longe da minha terra Tive a sensação De ter entrado numa taberna De braga ou monção E o homem velho se acercou E assim falou Vamos brindar Com o verde vinho que é do meu Portugal E o verde vinho que fará mudar A aldeia branca que deixei Atrás do mar Vamos brindar Com o vinho verde que é do meu Portugal E o vinho verde para recordar Com o momento de voltar Recordo agora aquela cena Que nos traz a mim Recordo mágoa, recordo pena Com o vinho verde que é do meu Portugal E o vinho verde para parar Recordo mágoa, recordo pena E o vinho verde que é do meu Portugal Vamos brindar Com o vinho verde que é do meu Portugal E o vinho verde para recordar Com o vinho verde que é do meu Portugal Aula